Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Perfumando-se com Sol Garrote, eu sou a Sol e no vídeo de hoje a abertura de caixa da Avon, tá bom? Bora lá, eu já deslacrei ela, tirei os produtos que vieram aqui nesse saquinho, que são produtos delicados, tá? Maquiagem, esmalte Veio aqui a revista Moda e Casa, veio uma caixa de sabonete Encanto Radiante, flor de pio, é isso? A flor da pele, desculpa, tava lendo o lado errado Veio um pó compacto, mate real, bege médio Veio aquelas pérolas finalizadoras, na cor bege claro Veio uma máscara de cílios, Mega Blaster Vieram dois desodorantes, rolou um musk Deixa eu ver qual musk que é esse aqui Musk Neon Evolution Focalizou Focalizou Evolution, vieram dois Veio um batom dessa linha aqui, mate real, color trend Vamos ver se foca a cor Não foca Esse aqui é o Vermelhão Acho que dá pra ver ali um pouquinho a cor Veio outro Desse da cor vinho real Acho que dá pra ver a cor ali Vinho real Veio um esmalte Color trend Esse aqui é rosa Rosa choque É, rosa choque Vieram saquinhos pra maquiagem Aqui é minha nota A revista da consultora Veio aqui um 300 quilômetros virtual adrenalina Veio aqui um Opa Um Renew Clinical Esse é o 3D Veio outro Renew Clinical Desse 3D preenchedor de rugas Veio aqui Opa Um Renew Platinum Platinum Esse é o Dia Veio aqui uma Água micelar Água micelar de limpeza facial Essa é daquela que espuma Veio aqui Um hidratante do Attraction Sensation Veio também uma colônia Do Attraction Sensation Tem aqui um Renew Platinum Platinum Noite Veio aqui Esse aqui é de viagem Aquele sabonete gel de limpeza facial Da Renew Vieram 4 Cinco lápis desse aqui Do Colortrend Mais simples Veio um desse outro aqui Que de um lado ele esfumaça Lápis de olho Veio aqui outro batom Essa cor é Rosa belo Dá pra ver ali ó Que é um rosadinho Veio um esmalte Framboesa Mas pra mim Isso aqui é marrom Gente Mas tudo bem Veio um esmalte Branca de neve Não tá focando direitinho Mas é isso Veio uma base Dessa mate real Beige médio Veio um outro esmalte Amorimil Esse aqui é um batom né Tipo gloss Batom líquido Esse aqui é a cor candy Veio aqui outro batom Rosa belo Olha lá É um rosinha Veio aqui Um gel para barbear Sem espuma Trezentos Quilômetros Turbocare E as revistas Aí eu pedi também Gente Vieram três Dessas moringas Aqui Deixa eu mostrar É da Coca-Cola É uma moringa É a garrafinha E o copo O copo serve de tampa Aqui Aí ela fica assim Vieram três dessas aqui Tá Então gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau Tchau